E ó, aqui só pra fazer mais alguns videozinhos, olha só essa primavera que eu encontrei aqui ó, bem podada, rente o chão, olha só que legal que ficaria na sua casa, hein, ó, que bonitinha, vamos ver como é que tá a raiz dela aqui por trás. Ixi, a raiz é grande, você vê que o peso dela já tá até envergada na verdade, abriu os furos dos troncos, acho que na verdade isso aqui deve ter muitos anos, tá até quebrando, pode ver que tá até partindo com o peso, mas as flores são muito bonitas. Qualquer um que chega aqui deve, não tem como não chamar atenção. E é isso aí, só um videozinho curto mesmo, só pra mostrar pra vocês, ali tem uma rosa e uma vermelha, ainda vou mostrar ainda, mas aqui tem outras na verdade, eles podaram. Olha o galho onde tá subindo lá, e ali na frente tem uma outras duas. Você vê que foi organizada no quintal, ficou bem legal. Vamos lá, vamos fazer uma foto aí, tchau, tchau pra vocês. Tchau.